Rapaziada mano, meu celular acabou a bateria né, daí eu vou ter que gravar com a câmera aqui mesmo mano Hoje a gente vai dar uma mexida na mobilhete aí mano Dá atenção como tá a mobilhete rapaziada, o negócio tá puro ferrugem e óleo mano Aí vai tirar tudo esse ferrugem aqui, tirar esse óleo mano, é que isso, tá doido Óleo misturado com ferrugem cara Rapaziada mano, uma coisa que eu vou mexer também vai ser esse carburador, que meu bilhete tá dando uma sualhada mano Tá meio fracona mano, deixa esse negócio forte, eu vou andar de novo mano Uma coisa também galera, aqui ó, ferrugem puro no aro mano, tem que dar um jeito isso aqui A área da frente tudo enterrujada também cara Dá uma recordada desse freio também, dá um gancho desse freio aqui, eu acho que vira pra trás Uma coisa que vai precisar pra fazer também rapaziada, isso aqui ó mano Tirar mancha de gasolina do quadro mano, gasolina manchou tudo o quadro, ele derramou, vai deixar derramar mano Aí você sabe como fica o negócio né, do outro mano Uma coisa que eu quero limpar também, isso aqui rapaziada ó Dá uma atenção a isso aqui, eu vou desmontar tudo, arrancar a correr mano Não consigo tirar os pedaços, nem pra mim pra eu tentar uma atenção nesse motor aqui Se liga como tá o motor mano O negócio tá só, óleo mano Tá corrente o negócio, tá meio bamba, isso aqui dá uma esticada nessa corrente também Vou fazer uma revisão zona dessa mobília aqui hoje hein Esperar o celular carregar mano, o GoPro também tá quase acabando a bateria Claro mano, então vamos lá começar a mexer na mobília aí né Rapaziada mano, jogando uma água eu vou amolecer esse barro que tá aqui na suspensão do negócio mano, é cheio de barro Eu não vou tocar água no motor que tá quente Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Rapaziada, acabei a gravagem, mano. Passa uns pretinhos aqui. Brilhando o negócio de novo. Logo é bike, hein? Hoje é a vez da mobília.